Romero salvou a vida de muitos inocentes durante um assalto. É um santo. Piscar a vida dele por causa daquelas pessoas, por minha causa. Não entendo porque você é apaixonada por ele e viu a tela. Será que essa experiência pode fazer com que ele se torne um novo homem? O que aconteceu naquele restaurante foi de verdade. Fui eu que fiz aquilo. Você viu a cara dele, esse agradecimento. Mas isso aqui vale mais do que joia, roupa, salta banco, do que 2 milhões de dólares. Hoje, a regra do jogo.